Boa tarde galera Galera que curta aí o caso que você vai Já anda reto tá galera Que riozão massa aí de um colega da gente aí Né E Vem apresentar a gente Aqui tem Um atalho com mais ou menos um quilo Eu vou fazer uma pescaria aí De rede Pra mostrar a vocês os peixes que a gente vai pegar Certo? Eu acredito que amanhã Ou segunda-feira eu tô por aqui Pra gente fazer um conteúdo aí com o peixe Pra vocês Pra vocês assistirem, tá certo? O cara não quer muito que também aqui O cara não quer que também É Já falou né Que não quer que pule Pescando Tem que ser bem devagarzinho Porque realmente é o rio Mas é o acesso da fazenda dele E a gente tá na fazenda aqui Muita garoba Pede garoba Né Isso aqui é terra e outro Uma coisa mais bonita do mundo Vai Vai ser Vai ser precário Vai pai Ele já vem ali olha Quem? Olha Dereck Vai pra onde? Aqui não Você vai pra banho aqui não 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 vai tomar banho aqui não É Eu vou tomar Tu vai ficar daqui aonde rapaz? Eu conheço Eu conheço Mas Mas Deve que mais você sai de casa Aí já vem aqui Querendo tomar banho Rapaz Você não vai pular não Pular nada Pular não Não quero ver você pular Pula Pula aqui Foca aqui Galera Galera E aqui eu tô apresentando As garobas Sim Eu tô vindo aqui Olha pra aí Vem ver o bosta aqui Rapaz Isso é um estrupiço Rapaz Rapaz Ele pulou dentro do posto Homem Sai daí Dereck Tu É um Olha Sei não Esse menino Não tem mãe não Nem tem pai não Tem mãe nem pai não É tem moça demais Não dá pra ficar com ele não Não vê Ele vai de pé Você vai de pé Não vai lá no carro não Vai de pé Você vai ver se você vai no carro Eu quero ver se você vai no carro Você não vai no carro não Eu quero ver Você vai no carro Eu tô ouvindo você ir no carro Viu você não vai não Eu quero ver Vai na L Você vai andando aqui Pai de Najá Dá pra mais 20km Pra você ir de pé Ficar com os pés todinho Pra ele aprender Viu você ir de pé Viu você ir a pé Você vai no carro Viu você ir a pé Viu você ir a pé Por isso que eu vou comprar Viu você ir a pé